Que mantenham uma praia sempre linda como está. Se eu tiver vida e saúde, vou abraçar esta minha praia em 2015. Ok, fico muito obrigado ao Sr. Jair da Silva. E à próxima vez no futuro, se eu encontro o Sr. Jair da Silva, o senhor dá mais uma de chance, a gente trocar mais umas palavras. Sempre, meu amigo, estou sempre disponível para algo que esteja dentro das minhas responsabilidades, para algo que me necessidade da vossa parte, estou sempre disponível. Agora só me resta é agradecer ao meu amigo. Embora esta quinta não sente minha, mas eu sei que vou agradecer em nome dos proprietários desta quinta, que é o Sr. Fernando Marques e Ana Marques, e a sua filha, Malícia. Agradecer o trabalho que o meu amigo tem feito, e aqui que tenho divulgado com o nome desta quinta. Sei que o meu amigo não é um profissional, mas tem feito um trabalho excelente. E quero desejar-lhe muitas felicidades para o vosso trabalho e que não desista, continue, porque nós precisamos do vosso trabalho. Fico muito obrigado e isso é uma grande honra para mim ouvir essas palavras do Sr. Jair da Silva para mim. Muito obrigado. Nada, meu amigo. Sempre à vossa disposição.